Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, precisando de um clique neste link onde eu estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, um material interessante para estar estudando o exame de insuficiência e está se dando bem na cara de contador. Hoje vamos estar estudando mais uma questão que caiu no exame de insuficiência na segunda prova do ano de 2013. A questão 33, o assunto agora é estatística, prova de bacharel. Então vamos estar resolvendo juntos. 33, uma sociedade empresária apresentou a seguinte estimativa de vendas de computadores. Aí tem a quantidade de ser vendida no mês, 120 unidades, percentual de probabilidade é 10%, 140 unidades, percentual de probabilidade é 40%, se vender 180 unidades, percentual de probabilidade é 35%, 220 unidades, percentual de probabilidade é 15%. Então do lado esquerdo tem a quantidade de ser vendida no mês e a sua probabilidade do lado direito, percentual de probabilidade. Então a quantidade esperada de unidades a serem vendidas no mês é D. É como sempre, temos quatro alternativas, vai ter letra A e letra D de lado, temos que encontrar uma alternativa correta. A questão é bem simples de estatística, basta estar fazendo a porcentagem para poder estar solucionando ela. Lembrando que no dia da prova do exame de insuficiência você vai poder usar a sua calculadora para poder fazer esse tipo de questão. Então não vai precisar fazer regra de 3, nada disso. Então vai ser bem mais tranquilo, você vai ganhar tempo, já para poder concentrar o seu raciocínio em questões mais difíceis. Então vamos estar resolvendo essa questão aqui junto rapidinho. Primeiro passo, você vê aqui, das 120 unidades, 120 unidades você tem aí 10% de chance de vender. Ou seja, você tem aí 12, né? 12. 140 unidades, né? 140 unidades você tem aí 40% de chance de vender, né? Então, 40% de 140 é 56. 180 unidades, a probabilidade é 35%. Então é só pegar 180 vezes 35%. E 220 unidades é 15%. Então vamos pegar 220 unidades vezes 15%. Então, só para repetir aqui, a gente pegou 120 unidades vezes 10%, chegamos ao número 12. Depois a gente pegou 140 unidades vezes 40%, chegamos ao número 56. Depois, 180 unidades vezes 35% deu 63. E por último, 220 unidades vezes 15% deu 33. Depois é só somar tudo, né? Você soma tudo aqui, ó. Faz a operação de soma. Chegamos ao total de 164 unidades. Portanto, aí gabarito letra B de bola. Então basta pegar as porcentagens, tirar elas no final, somar tudo. E você vai chegar em número de 164 unidades, que é a quantidade esperada de unidades a serem vendidas no mês. Então é uma questão bem tranquila aí. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês enviem um e-mail para votabilidadeTV, arrobao.atmei.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que cliquem aqui nesse link embaixo, aí, onde está escrito assinar o canal, para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você assina o canal ContabilidadeTV e tem acesso a várias questões totalmente gratuitas para estar estudando e se preparando para o exame de suficiência de contabilidade. Então, muito obrigado aí quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu. Valeu.